Dicas, dicas mulher, vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Seja pra relaxar, comemorar ou reunir o pessoal após o trabalho, a dica é tatu bola Ana, o que o pessoal de casa encontra aqui? Aline, aqui é uma casa ampla, muito aconchegante, tem um cardápio variado Muitas opções, coxinha sem massa, tenho também parmegiana, aperitivo, várias opções de pizza também Além dos pratos deliciosos, tem vários drinks Sim, nós temos uma variedade grande de caipirinhas, drink Inclusive esse mês nós estamos com uma novidade na casa Uma caipirinha de cambuci, frescor da Mata Atlântica E tem música ao vivo? Temos, todo final de semana eu tenho pagode, tenho sertanejo De quinta-feira nós temos roda de samba Todos os dias temos uma variedade grande de música ao vivo aqui no Tatu Bola A melhor hora do dia, no melhor lugar da cidade Tatu Bola, vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Max Car, socorro mútuo com muitas novidades pra todos vocês É isso mesmo, Miguel, conta mais pra gente É isso mesmo, Gabriel, ligue para o telefone que está na sua tela Cobrimos roubo, furto, colisão, catástrofes ambientais Cobrimos incêndio derivado de colisão E em caso de roubo, furto ou uma colisão do seu veículo que dê perda total Indenizamos 100% da FIP E quais são as vantagens, Miguel? Então, as principais vantagens Não temos análise de perfil Consulta ao SPC e Serasa E fazemos veículos a partir de 95 Lembrando vocês que a Max Car tem um escritório aqui em Ribeirão Florencio de Abreu, 1856 É isso mesmo, Max Car, gente que ampara a gente Há 10 anos, transformando vidas Corre pra cá, vem! Dicas Mulher, sempre a melhor dica A Beira Mar Rio é o shopping da Avenida Antônio e Helena Zerrener E tem muitas novidades o ano todo pra você e sua família Se você ainda não conhece, precisa conhecer hoje mesmo Mês de junho, mês dos namorados Aproveite tudo que a Beira Mar Rio tem pra oferecer pra você e para o seu amor A Beira Mar Rio tem moda praia o ano todo E com a chegada da nova estação, agora você também encontra por aqui a nova coleção outono-inverno E conta com blusas de moletons, bobojacos, calças de moletom, blusas de linha no atacado e varejo Tanto masculino quanto feminino A loja está há 30 anos no mercado E trabalha com fabricação própria em moda praia do tamanho baby ao plus size até os 56 E aqui você também encontra uma linha completa de balé com vários itens São colãs, sapatilhas, saias, meia calça, acessórios pra cabelo e muito mais Tudo o que você precisa em um só lugar E o melhor, com fácil estacionamento Beira Mar Rio, use essa marca, vem pra cá Mês de junho, mês dos namorados, aniversário da cidade de Ribeirão Preto E você tem muitos motivos pra vir conhecer hoje mesmo o Rubinho Bar e Restaurante O primeiro deles é o rodízio que é delicioso e super tradicional por aqui, né Rubinho? Isso mesmo Gabi, de terça a sábado, somente à noite É isso mesmo, bom, e pro mês dos namorados é claro que tem aquele drink delicioso Caipirinhas, tem chopp gelado, cerveja e também uma boa taça de vinho E pra acompanhar tudo isso, qual é a sugestão do chefe? Temos o congrio, que é um peixe chileno, peixe nobre de águas profundas Ele vem com camarão, com chá da manteiga, acompanha batata, solteio, brócolis e arroz Esse é o congrio Abel e Munier, uma delícia Mas se você quiser saborear também o bacalhau, que leva o nome do Rubinho É simplesmente suculento e saboroso, né Rubinho? Isso mesmo Gabi, de terça a domingo Nós estamos te esperando, apreciadores de peixes e frutos do mar Anotem essa dica O Rubinho Bar e Restaurante fica aqui na rua Henrique Dumont 1326 No coração do Jardim Paulista, corre pra cá, vem! Hoje na Dois Irmãos Tapeçaria, vou mostrar pra vocês Produtos para vocês colocarem em pisos, para seu ambiente São produtos que você consegue usar de acordo com a sua necessidade Nessa parte da loja, vocês vão encontrar capacho, capaze Um material usado para elevador, entrada de empresa e até mesmo escritórios Ele é um material bem resistente, emborrachado e aparenta até uma grama sintética Aqui vocês vão encontrar também capacho paviflex, o moeda e o bus Esse material é emborrachado, usado em lugares como rampa, academia, lugares com alto tráfego Os pisos vinílicos, também pra você colocar no chão, da sua casa, do seu escritório Com grande variedade de estampa, você encontra aqui na Dois Irmãos Tapeçaria E todos esses produtos você encontra aqui, na Avenida Saudade 439 Com estacionamento próprio Você merece Dois Irmãos Tapeçaria, vem! Dicas Mulher, sempre a melhor dica Tradição há 28 anos em servir bem A Lavecchia Pizzaria oferece um rodízio de pizzas completo Na alva, mês de junho e tem novidades Temos sim, decoração especial pra vocês E também com espaço VIP pra vocês fazerem a festa de vocês Festas, reuniões, eventos corporativos podem ser feitos aqui na Lavecchia? Pode sim, no espaço exclusivamente pra vocês E o rodízio como funciona? De terça a domingo, com bebidas e refrigerante à vontade E tem rodízio para bariátrico? Temos sim, apenas R$ 27,99 Promoção pra aniversariante? Temos também, tragam 10 pessoas e o aniversariante não paga Nova, e tem mais novidades? Temos sim, a quarta do futebol e com promoção da Spaten Tomando 4, a quinta é por nossa conta Um rodízio de qualidade e ótimos preços é aqui na Lavecchia Pizzaria Vem pra cá! Sorvete é bom a qualquer hora do dia, não é mesmo? Eluane Dia Sorvete São 15 anos de tradição e inovação Proporcionando mais sabor e alegria à sua família A Eluane Dia Sorvete tem uma variedade grande de picolés pra você saborear e se refrescar Os de fruta, feitos com muita fruta de verdade E os de leite, deliciosos com muita cremosidade Como pistache, nozes, leitinho e muito mais Aproveite já as promoções Levando 20 picolés, você paga somente 45 reais E levando 50 picolés, você só paga 90 reais Experimente também os deliciosos esquimos De cappuccino, cookies e ovo maltine Compre as promoções e ganhe o cartão Fidelidade E aproveite também os carrinhos de sorvete pra sua festa ou evento Eluane Dia Sorvete Tradição, qualidade e variedade em dois endereços No Jardim Paulista e aqui no Jardim Irajá Corre pra cá, vem! Dicas Mulher, sempre a melhor dica Com duas unidades em Ribeirão Preto e uma aqui em Jaboticabau A Face Beauty é uma clínica de estética pra você obter os melhores resultados Estamos na Face Beauty Jaboticabau, doutora Tauana O que a Face Beauty preparou pra este mês? Nós preparamos descontos especiais para preenchedores 20% de desconto pra qualquer área As áreas mais procuradas são boca, queixo, malar Mas além dos preenchedores, a gente também trabalha com toda a parte de roupa Bioestimulador, Botox, que é carro-chefe e os fios de PDO Então são vários procedimentos que vocês aplicam aqui na clínica? Sim, nós atendemos todos os procedimentos E ao meu lado está o doutor Eduardo, que é o franqueado Doutor Eduardo, qual o endereço? Ó, nós estamos aqui na rua Francisco Ferrari 325, no Espaço Morumbi Faça a sua avaliação gratuita aqui na Face Beauty Afinal, beleza e tecnologia andam juntas A QOculos Outlet oferece o que há de melhor em óculos de grau de sol e armações Júlia, quais as novidades para este mês? Este mês separamos promoções imperdíveis aqui na loja Levando duas armações, a segunda de valor igual ou menor sai com 50% de desconto Ou levando três armações, a de valor igual ou menor Ela é totalmente grátis Lembrando que os valores da loja é de R$ 99 a R$ 369 Lembrando que trabalhamos com quatro valores fixos na loja Que são eles A linha da Veneto, que sai R$ 99 Da Teaser, que sai R$ 169 Hip7 R$ 269 E Alexa Ferreti R$ 369 Temos também na linha infantil Com valor a partir de R$ 169 Com modelos flexíveis QOculos Outlet, o seu jeito de ver Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica Sejam bem-vindos ao Tibursos Restaurante Botânico Vem comigo! Hoje eu vou experimentar essas delícias Estou me servindo de uma variedade em saladas E na pista tem opções em comida japonesa E hoje eu me servi de risoto de camarão Escondidinho de carne seca Tomates assados Um delicioso bobó de camarão Envoltinho de abobrinha Experimentei uma deliciosa costela E pra completar aquele churrasco saborosíssimo na brasa Com opções em linguiça, coração, peixes, queijo coalho E carnes diversas A minha escolha foi o contra filé Lembrando que a comida com churrasco na brasa é por quilo E a sobremesa é cortesia Tudo delicioso Venha para o Tibursos em dois endereços Na Vila Elisa, próxima Avenida Mogiana E aqui no Jardim Botânico Com o estacionamento Cortesia em frente O João Roque é o maior evento de rock do interior paulista E seus idealizadores promoveram pela primeira vez O Papo João Roque E eu estou aqui com a Thalícia Que é de Ribeirão Preto E vai participar dessa roda de conversa maravilhosa É isso mesmo? É isso mesmo É uma roda de conversa, é um painel sobre música, atitude, moda E eu estou super ansiosa para trocar com as meninas O que você me fala sobre moda, cultura, música Elas andam juntas? Andam completamente Eu acho que uma intersecciona o tempo todo com a outra E a gente consegue se expressar através da moda A gente consegue também ter atitude através da música Então assim, não tem como eu falar de uma coisa só Sem falar das outras coisas Eu estou com a cantora Tássia Reis Que vai fazer parte dessa roda de conversa Tássia, fala pra gente sobre a sua participação aqui nesse evento Oi gente, tudo bem? Estou tão feliz de poder participar do Papo João Roque Assim como do festival também E hoje nós vamos falar sobre moda, música e atitude Então tem aí um grande link entre esses três temas E a gente vai trocar muitas ideias sobre isso Estou super animada É isso mesmo Esse é o Vale a Pena Conferir aqui Direto do evento Papo João Roque Estamos de volta na GWM Germânica Renan, e com novidades Novidade quentíssima saindo do forno A gente está com o lançamento aí da GWM Germânica P-Heavy 19 É um carro hoje híbrido plug-in Ele chega na faixa de R$ 229 mil É uma pré-venda Esse carro está com uma previsão entre 45 e 60 dias Para poder atender Mas é uma oportunidade muito boa para você Que deseja um carro híbrido plug-in Econômico com preço acessível hoje no mercado A gente tem hoje a linha Hora Que é o Hora Skin, o Hora GT A partir de R$ 150 mil Um carro 100% elétrico A gente está com um pacote de tranquilidade De revisão grátis Você ganha um all-box Taxa zero também E super avaliação no seu carro Uma condição muito especial agora para esse mês Tem toda a linha Ravel Além do P-Heavy 19 que eu falei para vocês O lançamento A gente tem o Ravel P-Heavy O GT E a versão de entrada Heavy também São condições aí excelentes para esse mês GWM Germânica Casa do Amanhã Vem para cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica A Pronta Flora Garden Brasil É o maior shopping de flores da região Onde você encontra as mais lindas plantas e flores Além de decoração para a sua casa e jardim E você encontra flores a preço de custo Como orquídeas, calandivas, violetas, calanchoês e muito mais E no dia dos namorados Presentei com lindas flores Ou com arranjos como este Aqui na Pronta Flora Garden Brasil Também tem uma lanchonete com várias delícias Uma ótima pedida é o pastel feito na hora Com um caldo de cana bem gelado E ainda tem espaço Kids Para a criançada se divertir E olha que maravilhoso esse espaço Onde você encontra móveis rústicos Vasos e cristais para decoração E aqui tem estacionamento Para ônibus de excursões Venha passar bons momentos em meia natureza Aqui na Pronta Flora Garden Brasil Cravinhos No quilômetro 294 da Ianguera Sentido Cravinhos na marginal direita O objetivo da Magia das Mãos é proporcionar saúde Com tratamentos que vão realçar e valorizar a sua beleza Vitor, fale sobre a Magia das Mãos A Magia das Mãos você conta com o serviço de massoterapia Com ênfase em dores Fazemos tratamento pós-cirúrgicos Estética corporal e facial E também tratamento de ozonioterapia A Magia das Mãos é proporcionar o serviço de massoterapia Ricardo, e qual o endereço? Aqui é Adolfo Serra 872 no Alto da Boa Vista Cuide do corpo e da mente e fique de bem com a vida Venha conhecer a Magia das Mãos Que bom você aqui no programa Dicas Mulher Hoje a gente vai trabalhar a região dorsal Eu estou aqui com a Luciana E ela já vai começar a demonstrar No aparelho que está regulado ela Vamos começar a luta Olha lá Ela abriu Fechou Quando ela abre ela vai inspirar Quando ela devolver o movimento ela vai expirar Para você que é iniciante são 3 séries de 10 a 12 repetições Com 30 segundos de intervalo Amanhã eu te espero aqui no programa Estamos de volta ao Brechó Baú de Brinquedos Um mundo de diversão Carla, como funciona o Brechó Baú de Brinquedos? Olá Aline Bom, aqui nós no Brechó Baú de Brinquedos Temos diversos brinquedos novos e usados E compramos também pessoal Nós compramos por lote E aqui a gente faz toda a parte de higienização dos brinquedos E aceita todos os cartões Carla, qual o endereço? Nós ficamos na rua Salvador Coço 656 Aqui no Jardim Irajá Então anote essa Dica Brechó Baú de Brinquedos Vem pra cá Que o pesqueiro pau alto é a melhor opção de lazer de Ribeirão Preto e região Você já sabe Martins, fale sobre o pesqueiro O pesqueiro, além de ser um pesqueiro esportivo Nós temos várias opções aqui Pra criança, pra pessoas mais de idade Nós temos pra criança o parque Playground Temos o nosso bosque Que está fazendo um sucesso muito grande Com bichos exóticos Nossos visitantes a conhecer E nós temos opções Nossos espaços aqui Grande pra casamento Se alguém quiser fazer casamento, aniversário Nós temos essa opção também Nós estamos abrindo a outra área Que vai ser de sexta-feira à noite Boteco Cauter Vai ser lançado agora em junho Finalzinho de junho Se Deus quiser, nós vamos lançar o Boteco Cauter Pesqueiro pau alto Quem visita nunca esquece Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Ribeirão Preto recebe uma nova farmácia de manipulação A farmácia artesanal Carol, fale sobre a farmácia e quais os diferenciais A farmácia artesanal é uma farmácia que tem 43 anos de mercado Hoje ela está presente em mais de 10 estados brasileiros e o Distrito Federal Os nossos diferenciais É que a farmácia unificou as inovações tecnológicas com cuidado com a manipulação personalizada Nós conseguimos fazer formas farmacêuticas diferenciadas Como gomas, chocolates, jujubas, strips, pirulitos E assim a gente garante que o cliente consiga ter uma melhor adesão ao tratamento A farmácia artesanal vai estar na esquina mais charmosa de Ribeirão Preto Na Altinho Arantes com a 9 de julho Farmácia artesanal, saúde e bem-estar de um jeito único Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica A E-Multimarcas possui uma grande variedade em veículos semi-novos Kleber, quais as novidades para este mês? Aline, nós estamos com várias novidades este mês Feirão com taxas reduzidas Venha pra E-Multimarca Maior de Ribeirão Aqui você vai encontrar seu semi-novo Com várias financeiras parceiras? Isso mesmo Temos várias plataformas bancárias Tudo pra facilitar seu financiamento Fazemos com 50% de entrada o restante na promissória Sem consultas PC e Serasa E pra quem quer ver o semi-novo antes de vir na E-Multimarcas Tem uma plataforma? Sim Nossas plataformas das redes sociais sempre atualizadas Entre, dê uma olhada, você vai encontrar seu carro semi-novo E aqui você compra e vende veículos semi-novos? Também Compramos seu carro semi-novo e pagamos à vista A E-Multimarcas realizando sonhos Vem pra cá Você vai organizar sua festa, evento ou reunião familiar Prince Atacadão das Bebidas Claudinei, mês de junho e quais as novidades? Mês de junho é mês de quermesse Então você está organizando sua quermesse Aqui no Prince Bebido você encontra o melhor preço Tem cerveja, refrigerante, doce e aguardente Fazer seu quentão E também tem amendoim, salgadinhos Sim, e não esqueça, esse é mesmo dos namorados também Ok? Então você pode garantir a sua bebida, seu vinho, sua cerveja Tudo aqui no Prince Atacadão das Bebidas? Isso mesmo, é o melhor preço de Ribeirão Preto O Prince Atacadão das Bebidas fica localizado na Avenida Casper Líbero 518 E faz entregas em um raio de até 10 quilômetros da loja O Prince Atacadão das Bebidas vende no varejo a preço de atacado Com qualidade e preço justo Vem pra cá Dicas Mulher é sempre a melhor dica Venha passar bons momentos com a família e os amigos aqui no Odorico Bar Que possui uma área interna e externa maravilhosa Aqui a natureza é exuberante Uma experiência única com um cenário maravilhoso O cardápio é variado e tem novidade Um rodízio de comida de boteco toda quarta e quinta-feira No rodízio é incluso Pimenta recheada, pizza, quibe frito, isca de frango, calabresa cebolada, mandioca, batata frita, bolinho de arroz, cani com rúcula e parmegiana de frango Tudo uma delícia Por apenas R$ 35,00 E no dia do seu aniversário, comemore aqui no Odorico Bar Acima de 10 convidados, o shopping em dobro e os drinks em dobro também Pra mesa toda O Odorico Bar tem música ao vivo para todos os gostos Odorico Bar, o seu lugar de descontração e lazer aqui no coração da City Ribeirão Vem pra cá Você encontra a mafiosa comida de rua em duas unidades Uma no Parque Ribeirão E aqui no shopping Santa Úrsula, Índia Funcionando a todo vapor É isso mesmo? Isso mesmo E agora, claro, com o mês junino Um mês muito esperado, né? Pelo público Ribeirão Pretano E a gente vai estar com um cardápio incrível nesse mês junino pra vocês Com milho assado na churrasqueira Milk shake de paçoquinha com doce de leite Então aproveita, escolhe a melhor unidade pra você frequentar Seja no shopping ou no Parque Ribeirão Nós estaremos disponíveis pra atender vocês E além dessas delícias, o que mais o pessoal encontra? A gente, nós somos especialistas em comida de rua, né? Então além dos produtos especiais juninos desse mês A gente tem uma linha incrível de hambúrgueres artesanais Feitos na churrasqueira Hot dog, batata, soda, enfim E você também pode pedir no delivery Isso mesmo E com o cupom de desconto do Dicas Utiliza o cupom lá Dicas Mulher E garanta o desconto da mafiosa na sua casa Mafiosa comida de rua O original da quebrada Vem pra cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica O Maris Peixe vai novamente É vice-campeão do Comida de Boteco Gustavo, fale sobre essa premiação Isso mesmo, Aline Graças a Deus conseguimos ficar de vice-campeão de novo Segundo ano consecutivo com a tilata, com provolone Com a geleia de pimenta Vem provar Gustavo, mês de junho Mês dos namorados Aniversário de Ribeirão Preto E tem bastante novidades aqui? Tem sim Vamos ter peixes fritos Porções alacartes Parmegianas Carnes E tem playground Pra criançada se divertir E pra quem não quiser vir até o Maris Tem o delivery Tem sim É só ligar no 3421 8760 E qual o endereço do Maris? Rua Luiz Barreto 273 Continuam Petiscos de Comida de Boteco 45 reais cada prato Maris Moça Bonita Você encontra todos os serviços em beleza Para você se sentir linda Dar cabeça aos pés Carina Mês de junho E o que o salão preparou? Mesos namorado Pessoal Toda quinta-feira Agora teremos pacotes especiais Com 30% de desconto Nesse mês Também temos promoções de tatuagem A cada 250 reais Você vai ganhar uma tatuagem De 10 centímetros Tá pessoal? Promoção inventosa Pacote de 360 por 250 Caio E de terça e quarta Tem promoções? Isso mesmo pessoal Terça e quarta Promoção de pé e mão A 55 e corte também E temos agora também O benefício do dia do Lavian Laser Lavian Ele proporciona uma pele de porcelana O estúdio alia os melhores serviços em beleza Com os melhores profissionais Estúdio Moça Bonita Vem pra cá Quer mudar o seu visual E ficar ainda mais bonita? É aqui na Ana Mega Hair de cabelos Ana, fale sobre o seu trabalho Oi Aline, tudo bom? Eu sou especialista em Mega Hair Há mais de 18 anos Além de Mega Luzes, reflexos Maquiagem E o salão também oferece Procedimentos estéticos E você se especializou Com os melhores profissionais Os mais renomados em Mega Hair E você fornece cursos aqui em Ribeirão? Isso mesmo Aline São mais de 17 métodos em Mega Hair E você que quer entrar nessa carreira Ensino todos os meus métodos pra você E você trabalha com cabelo humano? Cabelos humanos, naturais, virgens E aqui mesmo eu personalizo a cor na hora Compra e vende cabelos Compra e vende cabelos humanos Quero um cabelo que arrase onde quer que você vá Ana Mega Hair de cabelos Vem pra cá O João Rock é o maior evento de rock do interior paulista E hoje os seus idealizadores estão promovendo pela primeira vez o Papo João Rock Eu estou aqui com a Luísa Brasil Colunista da Vogue Também criadora de conteúdo digital Luísa fale sobre a participação sua aqui nesse evento tão especial Olha, eu estou super feliz de participar desse papo Porque eu acho que o Brasil está num momento tão positivo Quando a gente fala tanto de moda quanto de música Eu acho que são territórios nos quais a gente se reinventa Pela criatividade, pela autoralidade Enfim, eu estou muito contente de conectar esses dois universos Num papo tão interessante com mulheres maravilhosas, né? Eu estou com a Camila Frender E ela vai falar sobre a participação dela nesse evento Eu estou muito animada Eu já vim a Ribeirão Preto umas duas vezes lançar livro E estou muito animada de ter voltado Faz muito tempo que eu não venho Então estou adorando o convite Eu como comunicadora tenho dois podcasts Imagina, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar Eu estou amando estar nesse evento Ainda mais com o Luísa Que é uma parceira minha já de longa data A gente já tem várias coisas juntas Ela já foi no meu programa Então é uma delícia estar aqui com ela também É isso mesmo Esse é o Vale a Pena Conferir Aqui do evento Papo João Roque A Atenas Academia inaugurou a sua quarta unidade em Ribeirão Preto Alfredo, fale sobre essa novidade A gente primeiro quer agradecer ao programa Dicas Mulher Por estar aqui conosco Mais uma unidade O nosso trabalho é voltado A melhoria do condicionamento físico das pessoas E não só isso, né? As nossas unidades têm um acolhimento muito especial Então eu faço um convite a todos que moram no bairro E queiram vir conhecer Façam uma visita E venham ver como nós somos diferenciados nesse sentido Elô, e qual o endereço? Aqui a gente está na Luísa da Cunha 436 Nós estamos esperando por vocês Vocês vão gostar muito A academia nova Com os aparelhos novos E o pessoal muito bacana Esperando por vocês Vale a pena conferir Atenas Academia Vem pra cá Dicas, dicas mulher Vem com carinho Entende tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher Tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem Sua roupa Dicas pro bom restaurante Dicas mulher Sempre a melhor dica Dicas mulher O guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher